Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no Impacto 2023 e a gente quer convidar você para vir conferir tudo o que aconteceu durante esse dia. Vem com a gente! Coisa boa, gente! Olha só! Um belo chimarrão! Deixa eu ver se tá bom esse chimarrão! Hum, delícia! Como é seu nome? Anneli! O que você espera do Impacto desse ano, Anneli? Fala pra gente quais são suas expectativas. Que seja uma benção, e acredito que vai ser. Pelo momento em que vamos ter esses preletores, as bandas, vai ser uma benção. Legal! Das bandas que a gente vai ter aqui, qual que é a sua preferida? A Resgate. Legal! Fala qual que é a música do Resgate que você mais gosta? Ai, ai, ai! Não, não, não! E aí, Rodrigão, como é que você tá, cara? Tá bem, cara? Graças a Deus! Ô, a gente sabe aí que você é um cara que dança muito, né, cara? Eu queria saber se nesse Impacto vai ter um hitzinho novo aí que tu veio preparado pra nós, ou vai ficar só naquela antiguidade mesmo lá? Mas vai ser individual dessa vez, ou veio com o grupo aí? Olha, o grupo tá todo aí! O grupo tá todo aí! O grupo tá todo aí, mano! O grupo tá todo aí! O grupo tá todo aí, mano! O grupo tá todo aí, mano! O grupo tá todo aí, mano! Então, se você é de onde? Diadema City. Cidade do monstro aqui, ó! Ah! Eu não percebi que você era de Diadema, só com estileira, e não percebi. Qual é a sua banda preferida? Ah, Resgate! Banda Resgate? Como é o nome do vocalista lá? Caramba, parece um hitzinho ali! Ah, o guitarrista é Mano Brown? Mano Brown? Não! Não, não é? E qual é a sua música preferida dos caras da banda Resgate? É... É a sua banda preferida, mas é que é tanta que dá até uma confusão, né? É... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.